Olha que gostoso você ter uma cozinha toda completinha, colocar as coisas no seu devido lugar, ter uma casa aconchegante. Tá na hora certa de comprar cozinha, tá? Show de cozinha está fazendo uma boa promoção, está dividindo em 4 pagamentos, cobre qualquer orçamento, segura um chequinho, ainda dá 3 anos de garantia e uma instalação campeã. Essa cozinha, por exemplo, é a cozinha Bertolini, uma cozinha bem moderna, em aço, é um designer italiano. A parte superior, do jeito que você está vendo, está montada assim, conforme as medidas eles fazem em cozinhas projetadas. Mas o que eu vou vender é nesse desenho, são 4 peças, você vai pagar 4 de R$125,00. Gente, está bem facilitado, tem várias cores para você escolher. A parte de baixo tem 2 peças, seria exatamente essa parte aqui, tá? Está saindo 4 pagamentos de R$85,00. Agora vai lá para frente, Luiz, que a gente tem outros modelos, inclusive cozinhas mais tradicionais, para você que gosta daquele tradicional branquinho, com cerejeira, com mogno, tem essa opção, é a cozinha Itaquera. A parte superior tem 2 peças, está saindo 4 pagamentos de R$39,00. E a parte inferior tem uma peça, mas vai completa, com gaveteira, inclusive, está saindo 4 pagamentos de R$69,00. Agora vem andando para cá, porque a gente tem mais variedade e tem um outro modelo que também está com uma promoção especial. Aliás, se você quiser comprar cozinha, é só chegar aqui na Show de Cozinhas que tem um bom negócio para você. Essa cozinha é uma cozinha de baita qualidade, um bom acabamento. É a cozinha Fênix, está saindo 4 pagamentos de R$68,00. Essa parte superior tem 3 peças e a parte inferior tem 3 peças também, vai completa, 4 pagamentos de R$77,00. Gente, todas essas facilidades, mas tem duas lojas abertas no domingo, que seria na Alameda dos Maracatins 156 Moema, telefone 549-0486 e todo hora Sampaio 1138, telefone 852-1721. Inclusive, você pode ligar também agora, porque tem outros endereços fora do domingo, que você vai saber pelo telefone 581-5955. Só para lembrar, quem só vende cozinhas, vende melhor. Passa aqui que você vai gostar. Show de cozinhas!